Música Quem aqui quer ser curado e liberto? Levanta a mão Que bom, pra ser curado e liberto você precisa ouvir bem a palavra de Deus São Paulo aos Romanos diz que a fé vem pela escuta Então, olha pra quem tá do seu lado aí, ó Faz assim pra ele, ó Presta bem atenção, diga pra ele Porque a tua cura e a tua libertação, diga pra ele Virão através da palavra proclamada Então ajuda quem está do seu lado a não se distrair Eu sei que está quente, mas sabia que se você ficar abanando assim, esquenta mais? Por causa da força que o seu corpo vai fazer, o movimento vai gerar mais calor ainda Se você ficar se abanando Então, se aquete aí, se acalme Vamos escutar com atenção O que Deus tem a nos dizer Eu tenho a certeza Que todos vocês que estão aqui Desejam de fato Experienciar toda a cura E toda a libertação que Deus tem pra você E pra realizar na sua história Mas pra isso É preciso que nós Precisa o que? Escutar A fé vem pela escuta Diz São Paulo aos romanos E a libertação, consequentemente Também vem pela escuta Assim como a cura Assim como a ação de Deus na nossa história Então, atentos Prestemos atenção E não deixemos nada nos distrair Esse é um momento difícil Logo depois do almoço Às vezes bate o sono Mas eu tenho certeza Que você viajou de longe Pra receber a libertação E que você não vai deixar Que nada roube de você Esse momento Nem o sono Nem o cansaço E nem a distração Faça comigo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Uma boa tarde Agora sim a você Aqui presente No centro de evangelização Muito boa tarde É com muita alegria Que a Canção Nova Recebe você Na certeza De que nesses dias Esse lugar Esse centro de evangelização Se torna O palco de inúmeras graças O palco de inúmeras libertações O palco concreto O lugar O espaço geográfico O concreto Onde a ação de Deus Acontece com abundância Na nossa vida Aqui é o lugar Onde Deus vai realizar muito Nesse final de semana E boa tarde Também a você Que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova De comunicação Saiba que a graça de Deus Não se limita A esse espaço geográfico E que aí também Onde você está Deus te alcança O que você precisa O que eu preciso O que nós precisamos É ter a fé viva Dentro de nós Porque a fé Meus irmãos E minhas irmãs É o único combustível Para que o milagre Para que a cura Para que a libertação Possa acontecer Nas nossas vidas E nas nossas histórias Meus irmãos E minhas irmãs Quem aqui estava na palestra Na última palestra da manhã Que o padre Rufus fez Levanta a mão Ótimo Pode abaixar sua mão agora Com certeza Você lembra o que o padre Rufus disse? Lembra? Sobre quais coisas Ele falou de maneira central Sobre a cura interior A partir de São Paulo As coisas dentro de nós Que precisam ser curadas Que precisam ser resolvidas E o que mais O padre Rufus falou nessa manhã O padre Rufus falou nessa manhã Também Sobre a realidade Da libertação Que todos e cada um de nós Precisamos Além de sermos libertos Das realidades interiores Que nos aprisionam Dos medos Dos traumas Nós precisamos também Ele disse Citando o exemplo de São Paulo De uma libertação exterior Ou seja De nos libertar De realidades exteriores Como a ação do mal Do próprio inimigo Que muitas vezes Nos oprime E que quer nos ausentar Nos roubar Da salvação Que Jesus Tem pra cada um de nós Pega a sua Bíblia agora Quem é que trouxe a Bíblia? Pode levantar a palavra de Deus assim Pra que quem está em casa Veja isso Levanta a Bíblia Essa é a nossa espada Com a qual nós vamos lutar Nesses dias Abra a sua Bíblia Na carta de São Paulo Aos Romanos Carta de São Paulo Aos Romanos Com muita atenção Sem conversar Como o padre dizia Nós estamos em muitos Então qualquer coisa Qualquer barulho Pode ser prejudicial Pra nossa concentração Preste muita atenção Vamos juntos Nos concentrar Pra receber As graças que Deus tem Pra nos dar Através dessa palavra E através desse momento Romanos capítulo 10 Versículo 9 Achou? Novo Testamento Obviamente Depois dos atos Dos apóstolos Romanos Capítulo 10 Versículo 9 Amém? Vamos ler juntos então Eu estou com a tradução Aqui da CNBB Se você tiver com uma Bíblia De outra tradução Você acompanha Quem está também Com a tradução da CNBB Leiamos juntos Romanos capítulo 10 Versículo 9 Se pois Com tua boca Confessares Que Jesus É Senhor E no teu coração Creres Que Deus O ressuscitou Dos mortos Serás Salvo Repita com o padre Se pois Pode ser mais forte Se pois Com a tua boca Confessares Confessares Que Jesus É Senhor E no teu coração Creres Que Deus O ressuscitou Dos mortos Serás Salvo Mais uma vez Para quem está em casa Ouvi Se pois Com a tua boca Com a tua boca Confessares Que Jesus É Senhor E no teu coração Creres Que Deus O ressuscitou Dos mortos Serás Salvo Vamos aplaudir Essa palavra Mas pode aplaudir Com força Com intensidade Porque essa é uma palavra De cura Essa é uma palavra De libertação Sobre cada um de nós Meu irmão e minha irmã O Monsenhor Jonas Habib Fundador da Canção Nova Nosso pai fundador Sempre nos ensina E nos ensina Que a palavra proclamada É palavra cumprida Essa palavra Que nós acabamos de ler Acabamos de proclamar Já está se concretizando No meio de nós E eu percebo Irmão e irmã Preste muita atenção No que o padre vai dizer Eu percebo Que nesta palavra Se encontra Um itinerário Concreto De cura e de libertação Para cada um de nós Ou seja Através dessa palavra Nós encontramos Um caminho Um caminho concreto Pedagógico Pelo qual Se nós caminharmos Nós de fato Experienciaremos A cura E a libertação De Deus Nas nossas histórias E nas nossas vidas E mais uma vez Eu pergunto Quem aqui quer ser curado E liberto Levanta a mão E diga eu Glória a Deus Saiba que Deus Escuta O seu pedido Escuta essa sua afirmação Então vamos entender Meus irmãos E minhas irmãs A partir desta palavra Qual é o caminho Que Deus nos apresenta Como um itinerário Pedagógico De cura E de libertação O que que essa palavra Diz? Se com tua boca Confessares Que Jesus é Confessares que Jesus é o que? Que Jesus é Senhor Primeira realidade Que essa palavra Nos apresenta Como um itinerário De cura E de libertação Nós de fato Só experienciaremos Na nossa história A cura E a libertação Que Deus tem pra nós A partir do momento Que nós assumirmos O Senhorio De Jesus Nas nossas vidas O Senhorio O que significa Assumir O Senhorio De Jesus? Significa Ter Jesus Como o único Senhor O único dono O único comandante Regente De todas E quaisquer Áreas Da nossa história E a segunda coisa Que essa palavra Nos apresenta Se no teu coração Creres O que? Que Deus? Mas está muito fraco Se no teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dos mortos Qual é a segunda coisa Que essa palavra Nos apresenta? A primeira É a necessidade Que nós temos De assumir O Senhorio De Jesus Nas nossas histórias Não existe libertação Não existe cura Sem Senhorio De Jesus E a segunda coisa Se no teu coração Creres Que Deus O ressuscitou Dos mortos Ou seja Se no teu coração Você crer Crer no mistério Pascal Crer no mistério Da vida Da morte Da ressurreição De Cristo Que realizou A nossa salvação No altar Da cruz Consequentemente Ressuscitando Depois de três dias Você será salvo Essas duas coisas Assumir O Senhorio De Jesus Na própria história E crer No mistério Pascal No mistério Da morte E ressurreição Da vitória De Cristo Sobre a morte São realidades Essenciais Da salvação Como termina O versículo Que nós lemos Se nós fizermos Tudo isso Nós seremos Salvos Você quer ser salvo Salvo Salvação É também um sinônimo Hoje aqui pra nós Dessa restauração Que nós viemos buscar Desta cura Desta libertação Que nós sabemos Que Deus Tem pra derramar Sobre nós Nesse dia E nesses dias De retiro Aqui na Canção Nova Então qual é o primeiro ponto Repita comigo O primeiro ponto Tá muito fraco O primeiro ponto Para que eu alcance A salvação A cura E a libertação É assumir O Senhorio De Jesus Sobre a minha vida E sobre a minha história E sobre a minha história E o segundo ponto Para que eu alcance Pode ser mais forte Para que eu alcance A salvação A cura E a libertação De Deus É crer Acreditar No mistério Pascal Que Jesus Viveu Morreu E ressuscitou Para realizar A minha salvação A minha plena cura E a minha plena libertação Meu irmão, minha irmã Isso é uma realidade maravilhosa Isso que essa palavra Nos apresenta É uma realidade maravilhosa Eu confesso Que essa é uma das palavras Que me acompanham Desde o início A mim Padre Adriano Zandoná Me acompanha Desde o início Da minha vocação E do meu encontro com Deus Essa palavra Que apresenta Essas duas realidades Essenciais Para que nós sejamos salvos O Senhorio de Jesus E a crença No mistério pascal Eu quero falar Agora Começar falando Sobre essa primeira realidade Que é O Senhorio de Jesus O Senhorio de Jesus Nas nossas vidas O Senhorio de Jesus Que precisa Acontecer Nas nossas histórias E para introduzir A reflexão Sobre esse primeiro ponto Eu quero te fazer Uma pergunta Nesta tarde Olha para você mesmo Agora Olha para a sua história Ele não precisa Responder para mim Responda para você mesmo Eu te faço A seguinte pergunta Jesus É verdadeiramente O Senhor De todas as áreas Da sua vida E de todas as áreas Da sua história Não responda para mim Pense Jesus é verdadeiramente O Senhor De tudo aquilo Que compõe A sua história de vida Da sua vida Das coisas que estão Dentro de você Ou seja Jesus é aquele Que governa Todas as coisas Na sua vida Todas as áreas Do seu ser Do seu interior Da sua história Estão Sob a tutela De Jesus Sob o Senhorio De Jesus Pense nisso Pense nisso E eu quero trazer Uma outra contribuição Aqui Para nos ajudar A refletir Sobre isso O catecismo Da igreja católica No parágrafo 450 Diz a seguinte coisa Lembrando que nós Católicos Nós cristãos Além da sagrada escritura Nós temos o auxílio Da doutrina Da doutrina Que nos ensina Como alcançar A cura e a libertação Que nós tanto desejamos O catecismo Da igreja católica Nos diz o seguinte No parágrafo 450 A afirmação Do senhorio De Jesus Sobre o mundo E sobre a história Significa também O reconhecimento De que o homem Não deve Submeter A sua liberdade Pessoal De maneira Absoluta A nenhum Poder terrestre Mas somente A Deus Pai E ao Senhor Jesus Cristo Catecismo Da igreja católica Parágrafo 450 O que o catecismo Está dizendo? Afirmar O senhorio De Jesus Significa Que o homem Não pode Não deve Submeter A sua liberdade Pessoal A sua vontade A nenhum Outro poder Mas somente A Deus Pai E a Jesus Cristo Que é o Senhor Somente A Deus Pai E a Jesus Cristo Que é o Senhor E mais uma vez Eu pergunto Jesus tem sido Verdadeiramente O Senhor De todas as áreas Da nossa história De tudo aquilo Que compõe A nossa vida E a nossa Liberdade Pessoal Nós temos Submetido ela A Jesus A Deus O que tem Nos dominado O que tem Nos governado É Jesus Cristo O Senhor É o Espírito Santo Ou muitas vezes São os vícios Ou muitas vezes É uma sexualidade Desregrada O adultério Ou muitas vezes É o cigarro É a droga O que tem Te conduzido O que tem Sido O Senhor Da sua história Jesus Cristo Mais uma vez Eu pergunto O que tem Sido o Senhor Da minha Da sua Da nossa Liberdade Jesus Cristo Ou os vícios Ou os pecados Ou os adultérios A bebida A prostituição O ocultismo O catecismo Está falando De maneira Concreta Nós só podemos Dizer que Jesus é o nosso Senhor Quando de fato Todas as realidades Da nossa vida E da nossa história Estiverem Sob a tutela De Jesus Olha agora Para a sua história Sabia que A sua história Pessoal É um lugar Concreto De revelação É um lugar Onde Deus Se revela Muitas vezes A gente tem medo De olhar Para a própria história Por causa das feridas Que nós trazemos No coração Muitas vezes Nós temos medo De olhar Para aquilo Que a gente viveu Muitas vezes Nós temos medo De nos encarar De frente E ficamos Fabricando culpados Procurando culpados Para justificar Os sofrimentos Que nós vivemos Na nossa história Mas Deus hoje Através dessa citação Da escritura Através desse parágrafo Do catecismo Está convidando Eu e você A olharmos Para a nossa história Olhe para a sua história Não tenha medo Mais uma vez Eu digo A sua história A minha história A nossa história É um lugar De revelação Com R maiúsculo É um lugar Onde Deus Se revela Olha para a sua história Tudo na sua história Está sob o domínio De Jesus Tudo na sua história Está submetido A ótica Do amor De Deus Meus irmãos E minhas irmãs O duro É que muitas vezes Nós trazemos Inúmeras brechas Na nossa história Inúmeras coisas Mal resolvidas Dentro de nós Experiências tristes Que vivemos Às vezes Na infância Às vezes Até na gestação Realidades essas Que acabam Condicionando Depois As nossas ações As nossas reações Que acabam Fragmentando A nossa liberdade Porque quem é livre Decide Quem não é livre Apenas concorda Muitas vezes Nós não temos A liberdade Para decidir Diante das coisas Mas só vamos Concordando Com aquilo Que o pecado Nos impõe Com aquilo Que as nossas Feridas Nos impõem Mais uma vez Eu te pergunto Eu me pergunto Quem tem sido O Senhor Da minha vida Da sua Da nossa vida Quem tem determinado As minhas atitudes Ações E reações O Espírito Santo Jesus Ou as minhas feridas Ou os meus traumas Ou as minhas marcas Que trago dentro de mim Irmãos e irmãs Como padre Eu digo pra você Uma das coisas Que eu mais vejo Cotidianamente São pessoas Que se tornaram Escravas Dos próprios Sofrimentos E das próprias Feridas O que eu mais Vejo cotidianamente Como padre São pessoas Que já morreram E se esqueceram Muitas vezes De deitar Como diz o diácono Nelsinho Correia Por quê? Porque estão sendo Governadas Pelas próprias Feridas Pelas marcas Dolorosas Que trazem Dentro de si Pelos vícios Pelas mágoas Pelos Ressentimentos Pelas coisas Mal resolvidas Dentro de si mesmas E isso é uma Forma de Idolatria Quando nós Permitimos Que outras Realidades Que não Jesus Nos dominem Nós estamos Além de escravos Dos nossos próprios Sofrimentos E feridas Nós estamos Cometendo o pecado Da idolatria Porque quem Tem que estar No centro Da nossa vida Quem tem que ser O Senhor É Jesus Cristo E não as nossas Feridas E não as nossas Marcas E não as angústias Que trazemos Dentro de nós Mais uma vez Eu digo Meu irmão Minha irmã Através dessa palavra Deus quer fazer Uma obra de cura Em nós Mas olhe para a sua História agora Enfrente a sua História Mais uma vez Eu digo Quantos de nós Trazemos na nossa História Mágoas Ressentimentos Frustrações Decepções Sentimentos de inferioridade Sentimentos de culpa Sentimentos de rejeição De medo Porque muitas vezes A vida não é fácil mesmo A gente se depara Com realidades Complicadas Com dores Com angústias Mas meu irmão Minha irmã Se essas feridas Continuarem abertas Dentro de mim E de você Nós correremos o risco De nos tornarmos Escravos Destas mesmas feridas E você sabia Que assim como o homem Se alimenta de alimento De comida O demônio se alimenta De traumas O demônio se alimenta De feridas E por isso E por isso que Muitas vezes Nós estamos Sofrendo ataques As opressões Do mal Porque existem Portas abertas Para a ação do mal Na nossa história Dentro de nós Por isso que é tão necessária A experiência Da cura interior Que o padre Rufus Dizia nessa manhã A cura interior E consequentemente A libertação Mas sem cura interior Não existe libertação Não adianta você Querer combater Somente o demônio O mal exterior Sem combater Os demônios interiores Das feridas Das marcas É preciso Meus irmãos E minhas irmãs Em uma atitude consciente Nós precisamos Buscar A cura Da nossa história Precisamos buscar A partir do amor De Deus A partir da força Do Espírito Santo A cura interior Das nossas feridas A cura interior Das mágoas Das brechas Que estão abertas Dentro de nós E que acabam sendo Portas de entrada Para a ação do mal É preciso Tapar as brechas Dentro de si Através da experiência Da cura interior A cura interior É essencial Sem uma experiência De cura interior Não existe Senhorio de Jesus Ninguém consegue Viver Tendo Jesus De fato Como seu Senhor Sem experienciar A cura interior Sem viver Uma experiência De cura interior A partir do amor De Deus Quantos complexos Muitas vezes Nós trazemos Dentro de nós Muitas vezes Nós não gostamos Da nossa aparência Não gostamos Do nosso cabelo Não gostamos Do nosso jeito Do nosso temperamento Da nossa personalidade E vamos E vamos nos decepcionando Conosco Mesmos Nos frustrando Conosco Mesmos E criando Um complexo De culpa Dentro de si De autodestruição Quantas vezes Nós precisamos Que o Espírito Santo Venha desatar Esses nós Emocionais Essas feridas Nos nossos afetos Porque irmão e irmã Se você não Tapa a brecha A porta de entrada O mal vai entrar Você e eu Precisamos buscar A cura A cura interior A cura das nossas emoções A cura das nossas lembranças A cura dos nossos ouvidos Quantas vezes Escutamos coisas difíceis Quantas pessoas Eu encontro Cotidianamente Que me falam Padre Adriano Quando eu era criança Ou até mesmo Em outros períodos Da minha vida Eu ouvi tanta desgraça A meu respeito Eu ouvi meu pai Me dizendo Que eu não seria Nada na vida Eu ouvi meu pai Me dizendo Que eu seria Uma prostituta Que eu seria Um ladrão Eu ouvi Algum familiar Alguma pessoa Só jogando praga Coisa ruim sobre mim Como nós precisamos Da cura também Das nossas emoções Dos machucados interiores Mas também A cura dos nossos ouvidos A cura do nosso ser Por completo Meu irmão e minha irmã Não existe senhorio de Jesus Sem cura interior Quem aqui quer ter Jesus Verdadeiramente Como senhor Da sua vida Da sua história Levanta a mão Eu também quero Então se abra Pra cura interior Que o senhor Já começa a realizar Em você Nesse retiro Se abra Porque Deus Não te trouxe aqui A toa Ele te trouxe aqui Com o único propósito De transformar Sua vida De curar Suas feridas E te libertar Do mal Saiba disso Deus te ama Você é precioso É preciosa Deus não te trouxe Aqui a toa Você é muito amado Por Deus Mesmo se as pessoas Não te amaram Se as circunstâncias Da vida Foram duras com você Saiba que Deus te ama E Ele sempre vai te amar Deus acredita em você E Ele sempre vai acreditar Sempre Mas é preciso Que nós busquemos Como o padre dizia A cura interior E a reconciliação Com a nossa história E eu proponho De maneira muito concreta Essa reconciliação Consequência da cura interior Em três dimensões Da nossa história Aonde nós precisamos De reconciliação No nosso interior Na nossa vida E na nossa história Em primeiro lugar Nós precisamos De reconciliação Com Deus Três dimensões Da reconciliação Nós precisamos Nos reconciliar Com Deus Por quê? Porque o nosso pecado Quebra A nossa relação Com Deus O nosso pecado Nos afasta de Deus Por isso Nós precisamos Buscar a confissão Meu irmão Minha irmã A confissão É uma graça Fora do comum É uma graça enorme Extraordinária Para todos E cada um de nós Tem gente que fala Por aí O padre é um pecador Igual eu Eu confesso Diretamente a Deus Tudo bem O padre pode ser Um pecador Igual você Mas é um pecador Igual você Que simplesmente Recebeu de Deus Através da igreja O poder de perdoar Todos os pecados Quando o padre Levanta a mão Meu irmão E diz Eu te absolvo Até o inimigo É obrigado A calar a boca O mal É obrigado A silenciar Busque a confissão Busque a confissão Para ontem Eu tenho vergonha Tenho vergonha De confessar O que você prefere? Ir para o céu Sem vergonha Ou ir para o inferno Com vergonha Eu prefiro ir para o céu Sem vergonha Então eu vou procurar o padre Com vergonha ou não E vou confessar Porque eu preciso Me reconciliar com Deus Eu preciso me reconciliar Com Deus O pecado é aquilo Que nos separa de Deus Eu preciso me reconciliar Com Deus Mas meu irmão Minha irmã Não faça uma confissão De qualquer jeito Tem gente que chega e fala Eu pequei contra o sexto mandamento Pode ser oitocentas coisas Contra o sexto mandamento A doutrina da igreja Nos ensina Que é preciso ter A acusação formal Do pecado Para que possa haver A absolvição Não vai contar a história Do pecado Não vai contar detalhes Mas acuse Padre eu fiz isso Isso e isso Para que o padre Te absolva Para que Deus Através do sacerdote Perdoe os seus pecados Mas faça um exame De consciência Não só do que você Está vivendo agora Olhe para a sua história Quantos pecados Existem na nossa história Irmãos e irmãs Na nossa infância Na nossa adolescência Na nossa juventude Que nós ainda Não confessamos Olhe para a sua história Faça um exame De consciência De toda a sua história Anote num papel Os pecados Que você for lembrando Do seu passado Da sua juventude Da sua adolescência Da sua infância Reza o Espírito Santo Para te lembrar Os pecados esquecidos Anote num papel Chegue diante do padre E confesse Reconciliação com Deus Na nossa história E muitas vezes E muitas vezes Também nós precisamos Num processo Inconsciente Que vivemos Nos magoamos com Deus E precisamos também Perdoar a Deus Quantas pessoas Trazem mágoa de Deus Ai padre Eu não acredito Que Deus permitiu Que acontecesse isso É que o ser humano Ele tem o dom De procurar culpado Culpados e culpadas Para os próprios problemas Não é assim? E coitado de Deus Nessa hora Ele acaba sendo O primeiro procurado A gente peca Muitas vezes Nós fazemos As más escolhas E algumas vezes Não Mas na maioria Das vezes Os males São consequência Das nossas próprias Más escolhas Na vida E depois Quando o problema Acontece A gente bota A culpa em Deus Que nem uma mulher Que chegou em mim Esses dias E me disse Padre Deus não me ama O meu marido É muito ruim O meu marido Só judia de mim Padre Não me dá carinho Não me dá afeto Deus me abandonou Eu perguntei para ela Antes de você casar Você perguntou para Deus Se esse era o homem Da sua vida? Você rezou? Ela disse não Eu falei Como é que você vai Botar a culpa em Deus agora? Quem fez a escolha Foi você Muitas vezes Nós somos especialistas Em botar a culpa em Deus Porque o coração humano Mais uma vez Eu digo É especialista Em eleger culpados Para justificar Os próprios erros E os próprios sofrimentos Mas muitas vezes Nesse processo A gente fica magoado com Deus Então precisamos Perdoá-lo também Perdoá-lo Para que Não que Deus Vai mudar com o nosso perdão Mas nós mudaremos Porque essa mágoa de Deus Dentro de nós É também uma brecha Para que o mal entre E faça uma bagunça No nosso coração Então precisamos Remover esse mal Essa mágoa de Deus Para que nós Sejamos libertos E curados Isso não vai acrescentar Nada a Deus Mas nós precisamos Dar esse perdão Então o primeiro ponto Da reconciliação Na nossa história É a reconciliação Com Deus O segundo ponto Na nossa história Para que a cura interior Aconteça Nós precisamos De reconciliação É reconciliação Conosco Mesmos Você precisa Se reconciliar Com você mesmo Com a sua identidade Com a sua história Meu irmão Minha irmã O pior inimigo Do real É o ideal É aquilo que você idealiza Mas que não é real Tem gente que me diz Padre Ai eu queria ser assim Eu queria ter isso Eu queria ter tal aparência Mas você é o que você é E louve a Deus Pelo que você é Pela obra prima Da criação de Deus Do amor de Deus Que você é O Salmo 138 Diz que Deus te fez Me fez Nos fez De modo maravilhoso Ele com a mão dele Teceu cada fibra ignorável Que compõe o nosso corpo Assim diz o Salmo 138 Você é a obra prima Da criação de Deus Então meu irmão Minha irmã Para nós vivermos De fato Esse processo De cura interior Nós precisamos Nos reconciliar Conosco mesmos Nos reconciliar Conosco mesmos Esse é o segundo Segunda realidade Segunda ponto Segunda dimensão Da reconciliação Na nossa história Se reconciliar Com os seus erros Do passado Se reconciliar Com aquilo Que você não foi E não é Capaz de ser E capaz de fazer Se reconciliar Com a sua finitude Você sabia que tem Muita gente Que por orgulho Comete o pecado Da idolatria Em si mesmo Como padre Eu posso cometer O pecado da idolatria Em mim mesmo Querendo ser Deus É o mesmo pecado De Adão e Eva No paraíso Querendo ser Deus Muitas vezes Nós queremos ser Deus Como queremos ser Deus? Não aceitando A nossa finitude Não aceitando A nossa limitação Você é humano Você é criatura Você não é criador Eu não sou criador Eu sou finito Eu sou limitado Eu tenho erros Eu caio Eu tenho fraquezas Deficiências Muitas vezes Na personalidade No caráter Então eu preciso Me reconciliar Em primeiro lugar Comigo mesmo É a segunda dimensão Da reconciliação Requerida pela cura interior Eu preciso me aceitar Como eu sou Percebendo que eu sou A obra prima Da criação de Deus Percebendo que Mais uma vez eu digo Como diz o Salmo 138 Independente da minha aparência Do meu cabelo Da minha etnia Dos meus erros Eu fui feito De um jeito maravilhoso Formado pelas mãos De Deus Você é precioso Preciosa Amado Amada É preciso nos reconciliarmos Conosco mesmo Nos aceitando Nos perdoando Quantos erros Sim nós cometemos Quantas coisas ruins Nós fizemos Mas nós não podemos Julgar os erros Do passado Com o nosso saber De hoje Com o conhecimento Que nós temos hoje Você não pode ser cruel Com você mesmo A ponto De julgar Os seus erros Do passado Com o conhecimento Que você tem hoje Não Você precisa Buscar Eu preciso buscar Me olhar Me enxergar Me contemplar Assim como Deus Me contempla Pena que muitas vezes Como o padre dizia Nós cometemos O pecado da idolatria Dentro de nós mesmos Querendo ser deuses Querendo ser criadores Infinitos Que não erram nunca Que estão sempre bem Que acertam em tudo Quando você quer Estar sempre bem Quando você não aceita Sua fragilidade Fraqueza e erro Você está cometendo Em si o pecado Da idolatria Por orgulho Está querendo ser Deus Mas você não é Deus Eu não sou Deus Se reconcilie Com a sua finitude Se reconcilie Com o fato De que você Fica doente Se reconcilie Com o fato De que você Precisa de cuidados Médicos Se reconcilie Com o fato De que você Precisa de carinho De que você Precisa de atenção De que você É humano Reconciliação Conosco Mesmos Nos perdoar Você é mulher Que fez aborto E hoje tem consciência Da hediondade Do seu ato Se você Confessou Saiba que Deus Te perdoou Mas você Precisa se perdoar Você precisa Se perdoar Você que fez Eu não sei qual erro Você cometeu Se você Confessou E se arrependeu Deus já Te perdoou Mas você Meu irmão Minha irmã Precisa se perdoar Você precisa Dar a você mesmo Uma nova chance É a segunda dimensão Reconciliação Conosco Mesmos E a terceira dimensão Da reconciliação Para que a cura interior Aconteça na nossa história É a reconciliação Com os outros Com as pessoas Que passaram Pela nossa vida Quantas pessoas Passaram pela nossa vida E nos feriram Como o padre dizia Quantas pessoas Disseram coisas duras Para nós Quantas pessoas Nos humilharam Nos traíram Nos decepcionaram Nos frustraram Mas nós Precisamos Perdoar Sabe por quê? Porque o perdão É coisa de gente Inteligente Tem gente Que fala assim Eu não vou Perdoar Eu vou ficar Com essa mágoa Porque aquela pessoa Não merece O perdão Meu irmão Minha irmã Desculpa dizer O tolo Está sendo você Porque aquela pessoa Está vivendo A vida dela Normalmente Mas você Fica com essa mágoa Dia e noite Dentro do seu coração Você fica Com esse negócio Te corroendo 24 horas por dia Então o prejudicado É você mesmo E perdão Como o padre dizia É coisa de gente Inteligente Quem quer viver De bem com a vida Quem quer ter saúde Física Psíquica Emocional E espiritual Aprende a perdoar Porque a maioria Das doenças Que nós trazemos Isso é provado Cientificamente Muitas das doenças Que se vive hoje em dia Principalmente a depressão Doenças psicossomáticas Tem a sua raiz Em mágoas Em raivas Em ódios Mal resolvidos Dentro de nós Então precisamos Nos reconciliar Com as pessoas Que nos feriram Precisamos perdoar Liberar o perdão A aquelas pessoas Que passaram pela nossa vida E nos magoaram Precisamos também Pedir o perdão Receber o perdão Porque o perdão Que nós recebemos Também vai nos trazer Libertação Força Cura Vai ser um trampolim Para que a gente cresça Precisamos investir Irmãos e irmãs Na cura interior E na reconciliação Com a nossa história Na nossa história A partir dessas Três dimensões Reconciliação com Deus Reconciliação comigo mesmo Reconciliação com os outros Precisamos viver Essa reconciliação Porque como o padre dizia Sem cura interior Não existe senhorio de Jesus Sem desatar Sem desatar os nós Emocionais Dentro de si Não existe senhorio de Jesus Não existe libertação Sem investir Na própria história de vida Tapando as brechas Para que o mal entre A libertação Nunca será possível E mesmo se as pessoas Que você precisa perdoar Já faleceram Já não estão aqui Ou que você precisa Pedir perdão Faça isso em oração Acreditando na comunhão Dos santos Faça isso em oração Realize esse perdão Diante de Jesus Imaginando essa pessoa Realize essa oração De cura interior Perdoando Recebendo o perdão Que a graça de Deus Nos alcança E alcança As realidades inatingíveis Para nós Pelas nossas próprias forças Invista na reconciliação Tape as brechas em você Sem cura interior Não existe senhorio de Jesus E se você quer que Jesus Seja o senhor De todas as áreas Da sua história Permita que a luz dele Chegue Nos lugares que estão Escuros dentro de você Naquelas etapas Da sua história Que ainda estão Intocadas pela graça de Deus Porque muitas vezes Nós sofremos um trauma Lá na infância Mas nós não resolvemos aquilo E aquele registro Emocional Negativo Doente Fica dentro de nós E a gente cresce Muitas vezes Com aquela emoção De uma criança ferida Com aquele afeto De um adolescente ferido Depois está lá Um homem Uma mulher De 40 anos Reagindo igual Um adolescente Rebelde E ninguém sabe por que Reagindo igual Uma criança E ninguém sabe por que Por que? Porque não viveu A experiência da cura interior Porque tem aquela realidade Aquela ferida aberta Dentro de si E cresceu com aquele Registro emocional Psíquico Infantil Dentro de nós Nas áreas O segundo ponto É proclamar A fé no mistério pascal A fé na vida Na morte E na ressurreição De Jesus Meu irmão Minha irmã Saiba que essa proclamação Com a boca Como diz a escritura Esse versículo Que nós lemos Ela liberta O testemunho Que nós damos Você que está em casa O testemunho Que você dá De Jesus Saiba que ele Te liberta também Você que está aqui O testemunho Que você dá De Jesus Do que ele fez E faz na sua história Ele também Te liberta O cristianismo Vivido com a autenticidade Também é um caminho De libertação Sem conversão Não existe libertação Tem gente que acha Que o encontro De cura e libertação Aqui com o Padre Rufus É um momento mágico Eu venho aqui Recebo num passe De mágica Minha cura E continuo Vivendo a minha vida De qualquer jeito Sendo um católico Relaxado Chapando o coco De bebida No final de semana E não levando a sério A minha fé Saiba que assim Não tem libertação Não Assim a cura Não vai acontecer Na sua vida Se você quer ser curado Se você quer ser liberto Você precisa se converter Meu irmão Você precisa se converter Minha irmã Sem conversão Não tem libertação Sem conversão Não tem cura interior Não adianta você vir aqui Achando que o Padre Vai colocar a mão Na sua cabeça E fazer uma mágica Que o Padre Não vai fazer isso Nem o Padre Rufus Nem os outros padres Que estão aqui Inclusive eu Você precisa buscar A cura interior E a conversão Conversão concreta Quanta gente Vem aqui nesse encontro Mas que não vai na paróquia Não trabalha na paróquia Começa a trabalhar Meu irmão Minha irmã Vai ajudar numa pastoral Vai ajudar no grupo De oração A igreja está precisando De tanta gente Para trabalhar Por isso que muitas vezes Nós não somos libertos Porque nós somos egoístas E vivemos Ensimesmados Fazendo a nossa vida Girar em torno Dos nossos problemas Se converta Busque a conversão Se coloque a servir A igreja A servir os irmãos Começa a pagar o dízimo Na sua paróquia Começa a ajudar Numa pastoral Que a libertação Aí sim Vai se solidificar Na sua vida É o segundo ponto Que a palavra nos apresenta Confessar a fé com a boca E outra coisa Qualquer realidade Que não seja Jesus Em primeiro lugar Na nossa vida Eu já disse isso Muitas vezes nós colocamos O dinheiro em primeiro lugar Na nossa vida O sexo O prazer Nós vivemos numa sociedade Que as pessoas Só querem viver o prazer Prazer O prazer O prazer Descomprometido Por isso que se faz Tanto aborto Porque as pessoas Só querem fazer sexo Mas na hora de assumir A consequência Do seu ato A pessoa quer matar A criança indefesa Depois na barriga Porque não quer ter filho Por que não pensou isso Na hora de transar As pessoas são irresponsáveis Porque só se quer viver Do prazer E para o prazer Isso que o Papa Bento XVI Chama de etonismo A cultura do prazer Pelo prazer O prazer não pode ser O nosso senhor O dinheiro não pode ser O nosso senhor O sexo desregrado Não pode ser O nosso senhor A bebida A droga Não pode ser O nosso senhor O que tem te dominado? Os ídolos Não podem ser Os nossos senhores Os nossos senhores Precisamos romper Com os ídolos Quantas pessoas Buscam a sua cura A sua libertação Invocando espíritos Invocando mortos Em feitiçarias Em magias Por aí Em simpatias Recebendo passe Aqui e lá Isso é idolatria Isso é pecado Quando você está invocando Um espírito por aí Você não está invocando O espírito santo É o espírito do mal Que você está invocando E depois não se sabe Por que se fica contaminado Nós precisamos romper Com essa mentalidade Sincretista Que faz aquela mistura Quem pode salvar É só Jesus Não é o horóscopo Não é a magia Não é invocar um morto Ou colocar um trevo De quatro folhas Na sua porta Isso é balela É o sangue de Jesus Derramado na cruz Que te salva Somente o sangue de Jesus Abra a sua Bíblia comigo Livro do Deuteronômio Capítulo 18 Versículo 9 Deuteronômio 18 9 Sem conversar Somente abra a Bíblia Deuteronômio Capítulo 18 Versículo 9 Sem conversar Preste atenção Olha quantos ídolos aqui Muitas vezes Estão nos oprimindo Estão tomando o lugar de Jesus E por isso que muitas vezes Nós não conseguimos ser libertos e salvos Presta atenção Quando tiveres entrado na terra Que o Senhor teu Deus te dá Não imites As práticas Abomináveis Destas nações Não age em teu meio Quem faça passar pelo fogo O filho ou a filha Esse passar pelo fogo Era um ritual de magia Continuando Nem quem consulte Adivinhos Quantas pessoas Acreditam na adivinhação Quantas pessoas Ficam buscando cartomante Ou observe sonhos Ou agouros Nem quem use a feitiçaria Nem quem recorra a magia Consulte oráculos Interrogue espíritos Ou evoque os mortos Pois o Senhor abomina Quem se entrega A tais práticas O Senhor abomina Quem se entrega A tais práticas Não é o Padre Adriano Zandoná Da Canção Nova Que está falando É a Bíblia É a Palavra de Deus O Senhor abomina Quem busca a salvação No horóscopo O Senhor abomina Quem busca a salvação Invocando espíritos Invocando mortes Mortos Na feitiçaria A salvação está em Jesus E no versículo 13 Tu Se é íntegro Para com o Senhor Teu Deus Tu Se é íntegro Se é inteiro Para com o Senhor Teu Deus Vamos aplaudir Essa palavra Vamos aplaudir Essa palavra Que nos liberta Que é cura Para cada um de nós Que nos coloca Diante do Senhorio De Jesus Nós não estamos Com isso Em uma atitude Despótica Desprezando Quem acredita Em outras coisas Não A declaração Do Vaticano II Nostra etate No número 2 Diz que Nós respeitamos E acolhemos O que tem de bom Em outras expressões De crença Mas a igreja Não pode deixar De anunciar A verdade Divina Revelada por Deus E a ela confiada Vamos ficar em pé Agora Vamos ficar em pé Em pé Porque o Senhor Tem muito para realizar No nosso coração E na nossa mente Nesse momento de graça Nesse momento de oração De cura E de libertação Cante comigo Eu abro as portas Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Eu abro as portas Força Eu abro as portas Realiza Realiza os prodígios Realiza os prodígios Realiza os prodígios Em pé Deixemos que o Espírito Santo De Deus Pai, repouse sobre este lugar Este lugar de prodígios e milagres Se pôs com tua boca confessares Que Jesus Cristo é o Senhor E creres com teu coração Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo A palavra de Deus que nos assegura Será salvo tu e a tua casa Senhor, neste momento Marca o teu povo Olha o teu povo aqui reunido, Senhor E marca o teu povo agora Com este sinal de eleição, de salvação, de redenção Olha, Senhor Diante desta pregação da palavra Nós estamos clamando agora, Senhor Que nada e ninguém se interponha, se coloque Diante de nós, meu Senhor Tu és o Senhor O nosso único Senhor e Salvador Que nada e ninguém Se coloque como o Senhor em nossa vida Só vós sois o Senhor Neste momento, Senhor Faz cair por terra pela força do teu Espírito Santo Todas as forças de morte sobre a nossa vida Faz cair por terra neste momento, Senhor Toda tristeza Toda angústia Toda falsa enfermidade Toda depressão Faz cair por terra agora Toda escravidão do sexo Toda escravidão do dinheiro Faz neste momento cair por terra, Senhor Toda consagração feita a Satanás O Espiritismo não manda Senhor, nós agora estamos em pregão Toda as nossas casas Pedindo diante desta pregação da palavra, Senhor Leva a tua força de ressurreição A nossa casa neste momento, Senhor Aonde há, Senhor Qualquer resquício de falsa doutrina Aonde há, Senhor Qualquer objeto Entregue consagrado a Satanás Faz cair por terra neste momento Revista a nossa casa com o teu sangue Ore, meu irmão e minha irmã Ore com autoridade e vá clamando A cura de Deus A libertação de Deus para a tua casa Para a tua família Senhor, Jesus pedindo agora o teu vento impetuoso Sopra sobre nós esta tarde Sopra sobre nós o teu vento impetuoso Senhor, a começar no nosso coração A começar na nossa alma Faz cair por terra Toda a força de morte Que está em nosso coração O Padre dizia a respeito da reconciliação Olha, Senhor No meio de nós ainda há muitos magoados contigo Há muitos que estão neste momento Resentindo-os contigo Senhor, neste momento Dá o teu abraço Sinta neste momento, meu irmão e minha irmã O abraço do Pai Sinta neste momento, Pai Que vai atrás de você Pare de brigar com Deus Pare de lutar contra Deus Pare de mostrar as suas mãos manchadas Que vai atrás de sangue contra o Altíssimo Faça as amizades com Deus Reconcilia-te com Deus nesta tarde, meu irmão O Senhor está mostrando No meio de nós, muitas pessoas que estão teimando E dizendo, eu não vou me confessar Eu não vou buscar o sacerdote Não, eu não vou me confessar E se mantém no orgulho Neste momento, Espírito Santo Coloca agora neste coração duro Neste coração que está bloqueado Neste coração que está como que é empedrado Vai amolecendo, Senhor Amorrece este coração neste momento, Senhor Eu estou pedindo, Senhor O teu santo incômodo A tua paz inquieta Senhor, dá a tua paz inquieta Agora, Senhor Agora incomoda, Senhor Eu estou pedindo Incomoda o coração daquela alma impenitente Incomoda, Senhor Incomoda com a força do teu Espírito Santo Aquele homem Aquela mulher Que não quer se confessar Que não quer buscar o sacerdote E buscar a libertação Pelo santo sacramento da reconciliação Incomoda, meu Deus Com a força do teu Espírito Santo O Senhor está mostrando Lazais Lazais que vieram para cá Brigados Resentidos Com mágoa Vocês se tornaram rivais um do outro Neste momento o Espírito Santo Há um som de Deus que está neste lugar Dá a mão pra tua esposa Dá a mão pro teu marido Você que está aqui nesse centro de evangelização Pare de brigar com o seu marido Pare de brigar com a sua esposa O Espírito Santo está agora Clamando ao teu coração Gritando com você e dizendo Reconcilia-te com os teus Reconcilia-te agora Reconcilia-te com o teu marido Com a tua esposa Neste momento da oração Você casado Você casada Brigado Ressentido Maguado Com o seu marido Com a sua esposa Abraça o teu marido Abraça a tua esposa Peça perdão Agora um ao outro Mesmo chorando Mesmo soluçando Peça perdão Peça perdão É momento de bênção É momento de graça Reconcilia-te agora Com os teus Você que está com raiva De si próprio Que precisa Dessa reconciliação Consigo mesmo Você que se sente Feio Gordo Você que se sente Sujo Maltrapilho Deus agora Vai ao teu alcance Deus vai ao teu encontro Reconcilia-te com a tua história Você não é um fracasso Você não é um traste Como o mundo tem pregado Não Você não é um objeto Você é filho de Deus Você é filha de Deus Receba nesse momento O amor do Senhor Pegue teus braços agora E solta tua voz Solta tua voz Na linguagem dos anjos Solta tua voz Com força Povo de Deus Vamos orar Que o Senhor Vença agora Senhor Vença agora Vença em nossa casa Vença em nossa família Vença nesse centro De evangelização Através da imagem da TV Através das ondas da rádio Através da internet Entra com teu poder agora Em cada casa Em cada lar Em cada família Não Senhor Não é a nós Mas é ao teu nome Que nós damos glória Toda graça a ti Senhor Meu Deus Toda honra a ti Proclama agora O Senhorio de Jesus Ergue teus braços agora Solta sua voz Solta sua voz É o cântico É uma canção nova para Deus É o cântico dos eleitos Dos consagrados Dos remidos Dos ungidos Daqueles aos quais Deus foi lá atrás Para buscar Solta sua voz Louva, 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 louva Bendiga a Deus É o cântico de vitória As muralhas caem por terra Nesse momento O Senhor faz cair por terra Toda muralha em nossa vida Toda muralha de satanismo Toda muralha de magia negra Toda muralha de sexo desenfreado Toda muralha de vício Isso do álcool Isso das drogas Faz cair por terra Senhor Todo horóscopo Faz cair por terra Senhor Toda consagração feita a satanás Toda violência Toda vingança Faz cair por terra Senhor Porque as armas do nosso combate Elas não são carnais Elas são espirituais Capazes de derrubar a fortaleza Senhor Nós te bendizemos Te bendizemos Senhor Porque estamos vendo As muralhas caindo Ergue Ergue o teu rosto agora Levanta esta face Olha povo de Deus Voltem pra povo de Deus As muralhas estão caindo Voltem pra povo de Deus As muralhas estão caindo Aplaudo o teu Deus Aplaudo o teu Deus Aplaudo o teu Deus Obrigado Senhor Obrigado por este momento Obrigado Senhor pelo teu Espírito Santo Vai dizendo glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu hei de contemplar Eu hei de contemplar Diga com força Eu hei de contemplar Eu hei de contemplar Com os meus próprios olhos A vitória de Deus em minha vida A vitória de Deus em minha vida Amém 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 Pois com teu braço Forte Força povo de Deus Realiza os prodígios Senhor Pois com teu braço Pois com teu braço Forte Senhor Mieres 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 do chão Você com toda a força Vai Pois com teu Realiza os prodígios Forte o Senhor Força Força Pois com teu braço Forte Mieres do chão 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 Mieres do chão